Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha, a receita de hoje é um delicioso arroz com amêndoas para o nosso Natal. Bora cozinhar? Bom pessoal, então nós vamos começar aqui o nosso arroz com amêndoas. São poucos ingredientes, tá? É um arroz fácil de fazer. Eu tenho aqui já um arroz pronto, que eu acabei de fazer. Tem a receitinha do nosso arroz aqui no canal Cebola e Salsa. É só clicar no card que vai aparecer aí em cima, vocês vejam, vai ver a receitinha. E aqui nós temos também, eu tenho 100 gramas de amêndoas cruas, tá? Então, para esse tanto de arroz, eu fiz 400 gramas, eu comprei 100 gramas de amêndoas cruas. E o que nós vamos fazer? Eu vou laminar essa amêndoa. Esse é o trabalhinho mais chato, né? A parte mais, um pouquinho mais difícil. Só que você pode encontrar também amêndoa laminada já no mercado, tá? Só que eu gosto de fazer assim, porque vocês vão ver o resultado. Fica muito mais bonito o nosso arroz, porque ele fica com a casquinha. Então, aqui, se você comprar ela laminada, ela já vem muito branquinha. Mas, pode fazer também com ele. Como que nós vamos laminar essa amêndoa? Pega uma faca, parte ali em três ou quatro, assim, ó, de comprido. Deu pra ver, Maria Júlia? Sim. Então, vai fazendo isso com todas. Como eu disse, é um trabalho um pouquinho demorado, mas, quando a gente tá ali fazendo tudo reunido na véspera de Natal, pode fazer esse arroz em qualquer ocasião, lógico, mas ele é muito famoso no Natal. Peça aí ajuda pra alguém. Se o marido estiver cozinhando, pede pra esposa, pra tia, pra avó, pro filho, pra filha, enfim. Peça ajuda e vamos laminando as nossas amêndoas aqui, que depois a gente vai pra próxima etapa. Eu vou laminar todas. Aqui o vídeo vai dar uma acelerada e eu já volto com você. Bom, pessoal, aqui, rapidinho, ó, em cinco minutinhos, eu já laminei. Deixa elas uns pedaços, assim, maiores, tá? Pra ela ficar bem bonita no prato. Lembrando que tem que ser amêndoa crua, não pode ser a torrada, porque agora a gente vai torrar ela na manteiga. Então, vou falar pra Maria Júlia vir aqui. Aqui, nós temos uma panela aqui. Ligar o fogo. Isso. Uma panela. O nosso arroz já tá pronto. Lembrando que eu fiz 400 gramas de arroz, tá? Duas xícaras. E aqui, pessoal, nós vamos torrar a nossa amêndoa com a manteiga, tá? Eu tenho uma colher de sopa de manteiga. Pode ser manteiga ou margarina. Nós vamos deixar derreter e a gente vai já torrar a nossa amêndoa. É super fácil esse arroz, tá? Mas fica maravilhoso, delicioso. Façam que vocês vão adorar. Então, enquanto a nossa manteiga aqui derrete, eu gostaria de dar o nosso recadinho. Se você tá inscrito aqui no nosso canal Cebola e Salsa, não, então se inscreva aqui. Não esquece de ativar o sininho, deixar o joinha, comentar no nosso vídeo. Nos dê sugestões também, até pro nosso Natal, Ano Novo. Umas receitinhas, que agora a gente tá fazendo somente receitinhas de Natal e Ano Novo. Então, não esquece de seguir minhas redes sociais também. Compartilhar nosso vídeo com o máximo de pessoas, se vocês puderem, pra nos ajudar. Vamos voltar? Bom, aqui já derreteu a manteiga. Nós vamos colocar a amêndoa. Pessoal, hoje vai ter uns barulhinhos a mais aqui, tá? Que nós temos uma visitinha aqui, de Ribeirão Preto, minha sobrinha. Então, se ela fizer algum barulhinho aí, é uma criança que está acompanhando o nosso vídeo. Ela adora, minha Maria Luíza. Então, aqui, pessoal, nós vamos... Não pode parar de mexer também, tá? Nós vamos dar uma torradinha. Vou mostrar o ponto pra vocês. Vai começar a ficar um pouquinho escurinha. Então, vamos lá. Ó, pessoal, ela vai ficar, essa espuminha assim, assim mesmo, tá? Ela já está torrando e já está começando a ficar um perfume aqui. Pena que vocês não sentem o cheiro. Então, é assim, vai dando uma mexidinha aqui. Está quase pronta pra gente já entrar pro próximo ingrediente. Bom, pessoal, aqui, ó, já está pronto. Ela já ficou bem mais escurinha, ó, tá bem caramelo aqui. Então, é esse aqui o ponto. O que nós vamos fazer? Eu vou dar uma abaixadinha aqui no fogo. E nós vamos acrescentar queijo ralado, queijo parmesão ralado. Aqui eu tenho 50 gramas de parmesão. Lembrando, pessoal, se vocês forem fazer mais, uma receita maior, é só dobrar a quantidade dos ingredientes. E também vai estar na descrição do nosso vídeo a quantidade exata. Então, aqui, pra colocar o queijo, é rapidinho. É só colocar, já desliguei o fogo, dá uma mexidinha aqui. Olha que lindo, fica uma cor linda. Por isso que eu falo pra vocês, laminar, comprar ela com casca já. E laminar, que é rapidinho, o resultado é outro. É excelente. Fica um arroz lindo. Então, aqui eu já desliguei o fogo. Nós vamos reservar aqui. Vem aqui, Maria Júlia. Aqui nós temos já o nosso arroz pronto. Eu vou passar ele pra cá. Eu passo ele pra uma bacia. Ó, eu deixei ele bem soltinho, tá? Não pode deixar ele muito empapado. Então, eu vou retirar aqui. Pra gente misturar aquelas amêndoas nesse arroz. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei todo o arroz. Aí dá uma batidinha assim, pra ele soltar bem. Ficar bem soltinho. Então, lembrando que a receita do nosso arroz tá no nosso vídeo, no canal Cebola e Salsa, já. Então, aqui eu vou pegar essa misturinha que eu fiz aqui de amêndoa com queijo. Vocês viram que não precisa acrescentar sal, porque o queijo já tem sal. Vocês viram que fácil que é, pessoal. Agora é só misturar. E esse arroz é o seu favorito, né, Maria Júlia? É. Esse arroz aqui é o que eu levo no Natal na nossa família. Esse fica por minha conta. E não pode faltar, claro. Gente, olha que lindo que ele fica. E fica... a amêndoa fica crocante. O sabor fica espetacular. É muito bom. E vocês viram que é super fácil também, né, gente? Eu vou ensinar aqui no nosso canal também um outro tipo de arroz, tá? Um arroz temperado com passas. Então, em breve vai ter um outro tipo de arroz de Natal também, tá? Todo mundo pra ter... pra todo tipo de gosto, tá? Então, aqui eu vou passar pra um outro recipiente. Já misturei. E vou mostrar finalizado pra vocês. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. O nosso arroz com amêndoas. Delicioso. Olha, fica super soltinho. E ele rende dez porções, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se inscreva aqui no nosso canal Cebola e Salsa. Não esquece de ativar o sininho e deixar o like. Um beijo e até a próxima.